Olá pessoal, hoje o tema parece ser clichê, parece ser algo viajado, né? Mas nós vamos falar novamente de neurociência, ok? Então, para falar sobre esse assunto, eu gostaria de propor uma reflexão, tá? Então, seria bom você levar uma vida mais tranquila, mais segura dos seus resultados? Na verdade, eu entendi que o medo é uma antecipação de algo que não existe, é a antecipação do futuro. Você antecipa o pior resultado que você pode ter lá no futuro. Então, para a gente evitar o medo neurocientificamente, você precisa entender esses conceitos. E se você entende esses conceitos, você vai ter aí juventude eterna, vai ser aí o Forever Young, vai ter também sucesso pessoal, profissional, em qualquer área da sua vida, acredite. Isso não é um vídeo motivacional. Então, pense como seria a sua vida no melhor cenário possível, tá? Se você já viu algum tipo de reflexão parecida com essa, ignore. Na verdade, o que eu vou trazer aqui para você é um conceito real da psicologia positiva, da psicologia cognitiva, como solução de problemas, como uma forma de lidar com qualquer coisa que o ser humano já inventou, viveu ou viverá, ok? Vamos lá! E no final do vídeo vai ter mais um exercício para desenvolver o teu cérebro, ok? Esse é o Power Minded e seja muito bem-vindo. A partir de agora, você vai ter informações totalmente voltadas para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E se você, de fato, acha que isso é importante, curte aqui, comenta para mim e compartilha com outras pessoas que você também gosta, para que elas possam ter acesso a essa informação, legal? Um conceito muito importante. O ser humano, ele faz ou não faz qualquer coisa baseado em três aspectos, que provavelmente eu já falei em algum vídeo anterior, que são o autoconhecimento, o conhecimento externo e experiência, ok? Qualquer coisa pode ser feita através dessas três bases, esses três pilares, vamos colocar dessa forma. Um, se você quer ser promovido, quer ganhar mais dinheiro, quer mudar seu estilo de vida, é porque você não sabe de algo, é porque você não conhece alguém, é porque você não entende ainda algo que você precisa entender. Ou, falta algo dentro de si, para você compreender, para você interagir com o ambiente externo, ok? E a terceira é a questão de tempo, precisa suar, precisa trabalhar, precisa desenvolver. Assim como a musculação, o nosso cérebro é muito idêntico à forma de se desenvolver, à forma de você trabalhar isso. Tá, mas e aí? Vamos supor, você chegar para mim, e eu estou fazendo academia, sei lá, faz uns dois, três meses. Felipe, vai ali e levanta aquele fusca para mim, só para eu ver. Eu posso dar risada, né? Mas eu não tenho capacidade muscular para levantar um fusca. Eu mal levanto ali aquela barrinha com dois pezinhos do lado. Quanto mais um fusca. Então, a gente precisa entender que o cérebro também funciona assim. Ele precisa ser desenvolvido, só que de uma forma tão forte quanto os nossos músculos. Ele precisa ser trabalhado constantemente. E a partir disso, você começa a entender o desenvolvimento humano, tá? Como um todo, não só cerebral, ok? Seguinte, existe um ditado que diz, se você quer se manter jovem para o resto da vida, mantenha-se fazendo coisas que você não sabe e aprendendo com elas, ok? Esse é um conceito muito importante. E aí você aplica aqueles três pilares que nós falamos agora. Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que você vai desenvolvendo o seu cérebro para acompanhar o seu objetivo, as suas atitudes, você começa a ter sucesso, ok? A partir do momento que você quer mais do que o seu músculo pode aguentar, você vai se frustrar, né? Eu não estou dizendo para não querer mais. Eu estou dizendo que você precisa acompanhar a sua atitude do teu objetivo. Falando como um coach agora, né? Mas o importante aqui é a neurociência. É você entender que cientificamente falando, você pode fazer e ter tudo aquilo que você quer. Basta você ter esses três pilares bem desenvolvidos. Conhecimento, autoconhecimento e experiência. Não tem mais nada. Parece besteira falar isso. Mas é simples. Basta você desenvolver aquilo que você precisa para tomar as ações que você precisa. Se eu preciso levantar um fusca, então eu vou para a academia e vou levantar o máximo de pesos que eu puder para ficar mais forte e para chegar lá e levantar o fusca. Mas eu vou levantar mais peso do que eu aguento para me machucar, para me lesionar? Não. Então, galera, a depressão, as doenças cerebrais, né? Costumam vir de passos maiores que as pernas. Costumam vir de carruagens à frente dos bois. Vamos lá. Tudo existe um passo a passo. Tudo você pode desenvolver num contexto de começo, meio e fim. Então, respeite isso e você vai ter a sua juventude eterna e vai ter bons resultados onde quer que você esteja. Ok? Vamos ao exercício de hoje. Hoje nós falaremos sobre memória, raciocínio lógico, pensamento lateral e muito mais. Tá? E o exercício de hoje é esse aqui. O que é esse exercício? Talvez não tenha ficado tão claro. Mas, vamos lá. Aqui, nós temos uma sequência de letras. Letras essas que formam a palavra paz. Ok? Quantas palavras paz você consegue encontrar aqui neste quadrado? Ou melhor, neste losango? Enfim. Me corrijam depois. Quantas palavras você consegue encontrar? Pause esse vídeo. Eu vou te esperar aqui. E volte com o seu resultado. Resultado. Pronto. Resultado na mão. E vamos lá. Vamos à contagem oficial. Bacana? Então, vamos lá. Aqui tem uma palavra paz. Ok? Uma. Se você ler ela aqui. Duas. Aí você pode ler ela aqui também. Três. E pode ler aqui também. Quatro. Uhul! Deu quatro? Se deu quatro, tá errado. Por que tá errado? Porque você tá pensando apenas no óbvio. E o pensamento lateral exige que você pense fora da caixa. Literalmente. Pensar fora da caixa é neurociência. É você aplicar um padrão avançado nas suas formações cognitivas. Vamos lá. Vou te mostrar como não são só quatro. Então, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Viu só? Não são só quatro. Nós chegamos a doze. Quantas palavras você enxerga aqui na lousa? Doze? Errado! Tem treze! Agora foi pegadinha. Mais um aqui. Resposta certa. Treze palavras. Parabéns. Se você chegou a esse resultado, parabéns de verdade. Não são muitas as pessoas que conseguem. Se você não conseguiu, relaxa. Você vai poder conseguir logo, logo. E a gente vai te mostrar como. Com o nosso treinamento, tudo vai ficar mais fácil, mais claro. Galera, foi um prazer mostrar isso pra vocês aqui hoje. Curtem aí, compartilhem, dá um gostei e vão pra cima. Qualquer coisa, estou às ordens. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.